O meu nome é Antônio Carlos Nunes, eu faço parte do Grupo Chapéu Preto. Estamos aqui com a parceria com o supermercado Caetá, fazendo um prato da culinária gaúcha. Caetá apresenta Cozinha Campeira, uma série de vídeos com o melhor do tempero gaúcho. Vou fazer uma vaca atolada para mais ou menos 12, de 10 a 12 pessoas. Para essa aqui nós vamos usar 3 quilos de costela e 3 quilos de paleta. Porque é o seguinte, normalmente a costela é uma carne muito gorda. Então ela dá, digamos assim, um equilíbrio na coisa nós vamos trabalhar com a costela e com a paleta. Nós vamos colocar a carne, a costela e a paleta numa panela para ela ser fritada com banha. Muitos fazem com azeite. Mas acontece o seguinte, que antigamente, como isso aqui é um prato muito antigo, tradicional, naquela época não existia azeite, era só banha. Então nós usávamos a banha de porco. Então nós vamos colocar, digamos, mais ou menos, mais ou menos, uma quantidade assim, de umas 3 a 4 colheres de banha. Aí nós colocamos isso no fogo e aproveitando, aproveitando já o nosso fogo, nós vamos colocar a mandioca numa panela reservada, no lado, para a mandioca já ir cozinhando. E vamos dar prosseguimento à nossa fritura. Então nós vamos desidratar a carne para nós poder fazer a fritura. Porque se você não desidrata a carne, ela vai, digamos assim, ela vai ficar uma carne leça, como dizem, é a palavra italiana, uma carne leça. Então ela não vai ter, digamos assim, aquela suculência que tem numa carne frita. Então agora, nesse momento, a carne, ela está começando a sofrer aquele processo de desidratação. Ela está começando a soltar a água dela para a carne enxugar. Quando eu perceber que está uma quantidade razoável de água que já saiu, eu vou retirar essa água da panela e vou reservar numa vasilha para, posteriormente, eu fazer o uso dela para, digamos, para re-hidratar a carne. Senão ela vai ficar uma carne muito seca. Quando a carne estiver frita, nós vamos fazer o quê? Nós vamos adicionar a cebola. E podemos botar um pouco de alho, mais ou menos de 5 a 6 centímetros de alho. Quantidade de cebola? 1,5 kg a 2 kg. De cebola. Aí nós vamos adicionar junto na carne e vamos fazer a fritura. Conforme ela vai fritando, quando a gente percebeu que ela está frita, nós vamos adicionar tomate. Mais ou menos a mesma proporção. 1,5 kg a 2 kg de tomate. Muito bem. Quando isso aí estiver frito, nós vamos fazer propriamente o molho. Para nós fazer o molho, nós vamos acrescentar nos ingredientes colorau. O colorau, ele pode ser colocado mais ou menos uma quantia de 3 a 4 colheres de sopa de colorau junto com os ingredientes. Aí nós vamos adicionar um pouco de água, para poder formar o molho. Feito isso, a mandioca já vai estar cozida. Nós vamos acrescentar a mandioca, proceder a mistura. Sendo que esse detalhe da mandioca tem uma curiosidade assim. Tem pessoas que fazem a vaca atolada cozinhando carne e mandioca junto. No mesmo tempo, eles estão cozinhando. Eu aprendi a fazer em separado. E particularmente, eu acho que ela fica melhor. Então, quando nós adicionarmos a mandioca naquele molho com a carne, praticamente está pronta a nossa vaca atolada. Aí, na hora que nós vamos fazer o pão, proceder de fazer a mistura de carne com a mandioca, nós vamos adicionar o temperinho verde. Aqui tem o que? Tem cebolinha e salsa. Então, conforme vamos mexendo na panela, nós vamos salpicando com o temperinho verde, para dar aquele sabor, que digamos assim, é o tchan. Concluído, então, o cozimento da nossa vaca atolada. Está pronto. E agora, qual é o próximo passo? Nós vamos degustar o prato que nós fizemos. Eu já tive a oportunidade de ser homenageado. Reconhecimento de algumas coisas que eu já fiz em prol do tradicionalismo. Então, isso para mim é muito grato. É gratificante. Por quê? Porque é sinal que o que eu estou fazendo está tendo um reconhecimento. Eu fico emocionado quando eu falo isso, porque é uma coisa minha. Eu sou uma pessoa muito sensível. Mas sensível nesse sentido, mas ativo em prol da tradição do Rio Grande. O que é que você fez com isso? E aí